Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Queria mandar um salve pro Massimiliano Petrov, Bel Leopoldina, Adriano Gameplay, Rafa Rigo, Eric Casale, Francisco Emanuel, Pedro Lucas e Rian Maicon. Se você quiser salve no próximo vídeo, deixa nos comentários. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui na Master League Wolverham, tô com mais de uma semana, né? Faz um tempinho já que eu não trazia essa série pra vocês. E vamos lá na continuidade da nossa série aqui de Master League, beleza? Antes de começar, galera, peço que vocês deixem o like aí, que é bastante importante. Deixa o like logo no início, que ajuda bastante, beleza? E também, se você não tá recebendo os últimos vídeos, mano, já postei alguns vídeos aí e não teve tanto feedback, ou tinha antigamente, né? Rapidamente, né? É bug do YouTube, porque isso acontece de uma hora pra outra, né? Então, peço que, se você não tá recebendo, mano, se desinscreve do canal, se inscreve de novo, ativa o sininho, porque talvez isso possa resolver. Talvez, não sei que... não sei se é certo isso, mas talvez volte, beleza? E também peço que, se você quiser me seguir em alguma rede social, mano, segue lá no Instagram, tá na descrição. Ou escreve lá, Samuel Kades, que é a rede social que eu sou mais ativo. E também, se você quiser ficar por dentro do canal, você vai ficar sabendo lá, beleza? Se você quiser conversar comigo também, tô sempre lá online, então, é mais fácil, beleza? Primeiro lugar tá o Arsenal ali, segundo o Liverpool, Tottenham e logo nós ali, em quarto lugar. Bom, estamos ali a quatro pontos de diferença do Arsenal, então vamos buscar a liderança hoje. Vamos tentar, né? Buscar, porque tá difícil, mano, tá difícil. A gente ganha, os caras também ganham, né? A gente perde os caras da mole, aí dá aquele sentimento de arrependimento, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer aí. Vamos lá, então, o jogo contra o Huddersfield fora de casa. E vamos ver se a gente consegue uma vitória aí, pra ver se o Arsenal consegue ser paralisado por alguém. E a gente vai pegar a segunda posição e logo em seguida aí pra liderança, beleza? Vamos lá, então, quarto. E aí, galera, vamos lá, então, o jogo contra o Huddersfield. Tá fora de casa, mano. Espero que seja um grande jogo, uma grande partida do Wolverhampton Wanderers. Só vamos. Nossa, galera, a zaga toda adiantada ali. Olha os caras chegando. Boa, Patricio! Depesa boa, mano. Olha só, outro mole. Olha só, Bennett pra corrigir. Zero, boa. Olha o passo do Keng pro Nassig. Matou de prima, sobrou pro Wilfred. A zaga não conseguiu pegar, mano. Olha só, passa pro Wilfred de novo. Pegou de primeira, a zaga de novo, interviu. E agora, escanteio, vem o Wilfred. Ah, meu pai. Bruton de esquerda, bola bateu alguém. O goleiro deviou, mano. Caraca, Chiquete, a desviada nesse cara que ficou na frente aí, ó. Bola passou por ele, ó. O cara ainda dá um bico na bola. O goleiro chegou antes. Pra garantir, agora o Wilfred de cabeça. O alto. Acho que o primeiro cabeceiro dele, mano. Ó, o Keng pro Nassig. Nossa, nem na raça parte, porque eu não achei que ele ia passar. Ele passou por dentro da zaga. É esquisito. Não conseguiu finalizar ainda, hein. Ó, o Keng de cabeça. Cruzamento preciso do Hausmann. Sempre preciso. E o Keng sempre tá ali, ó. Ó, o Wilfred chegou. Bateu o goleiro. Tá difícil, hein, mano. Foram mais seis finalizações. Até agora, nada. O Ziro bateu dele mesmo, que golaço. O Ziro, é o nome dele. E tá lá dentro. Um a zero em cima do Huddersfield Town. Boa, olha só. Ficou pra direita. Ficou muito bem na bola. Ficou muito bem. E eu acho que o primeiro gol dele, mano. Ele tá aí. O Ziro, um a zero em cima do Huddersfield Town. Vai estar chegando. No meio do gol ficou muito fácil pro Rio Patrício. Já fiz o primeiro tempo, dando uma olhada aqui nos placares, né. Nos jogos que estão, pelo menos, em andamento. O Arsenal, que é o líder, tá ganhando por um a zero. Então, vamos torcer pro Brighton. Tentar, né. Um empate aí, pelo menos, pra gente tá chegando mais perto deles. Caso a gente vença. Então, vamos lá. Segundo tempo, tá. O Wilfred limpou geral. Nossa, no último momento. Ele foi travado, mano. Agora, o time diminuiu o ritmo, né. Comparado no primeiro tempo. Claro que sempre jogam melhor da direita pra esquerda do que da esquerda pra direita, né. Ou seja, sempre jogam melhor atacando pra esquerda. Não sei porquê. Mas eu sempre fui assim, cara. Sempre joguei melhor do lado direito, né. Olha só, o passo pro Wilfred. Passou. Tentou bater de novo. E esse cara ficou puxando, infelizando a vida do Wilfred. Olha só. O tempo todo ali, batalhando pra tentar finalizar. O cara enchendo o saco do Wilfred. Ó, o Wilfred isolou, mano. Isolou. É, no overham, estão acertando o Wilfred nesse segundo tempo. Porém, com grande dificuldade, né, velho. Acho que eles melhoraram a marcação também. Tá muito diferente do do primeiro tempo, né. Tá meio complicado aí também. Ups, olha só, mano. Que perigo. Picha. Perigo desse trilho, hein, ó. Vidalizou ali, fez tabelinha com os meus jogadores. Like, ele é o Nel Messi contra o Arsenal. E aí, saiu o Zero, o Rootlet e também saiu o Rubens, né, no finalzinho aí. A gente já fez a substituição faz um tempinho, mas a balsa saiu agora. E tá aí, terminou a partida 1x0, tá ótimo, mano. O que importa com os três pontos, né. E vamos ver agora se vai ter alguma mudança na tabela com menos da nossa parte, né. E vamos ver, pelo menos, se o Arsenal pode empatar. O Arsenal ganhou do Brighton por 1x0. Quem tava também ali no G4 era o Liverpool, né, que também ganhou. O Manchester United por 2x0. Isso é bom, por um lado, porque afasta o Manchester United da gente, né. E o Tottenham também ganhou do Borne Malph 3x0. Ou seja, o G4 todo ganhou, mano. Não sofreu nenhuma mudança ainda na tabela. Minto, galera. Teve mudança na tabela, sim. Porque o Liverpool passou por saldo de gols o Arsenal, ok? Então, perdão aí pelo meu erro. Mas, ainda permanece com 41 pontos ambos. E, galera, eu nem tinha visto o calendário, nem tinha enfrentado o Arsenal, mano. Hoje, então, temos uma chance de dar uma interceptada neles, né. Então, só vamos ganhar esse jogo contra o Burnley e tentar o Arsenal também, beleza? Só vamos. Beleza, galera? Vamos lá, então, o jogo contra o West Ham e o... Não, opa. Confundi ali o informe na West Ham, não. É o Burnley, perdão, tá? Só vamos. Olha só os caras chegando de cabeça. O Rio Patricio, que defesaça, mano. Bom, o Rio Patricio. Olha o Wilfred. Subiu, bateu pro gol. Bola, ricocheteou no goleiro, velho. Foi uma pancada, hein. Ele passa pro Stevenson, do King. Stevenson de volta, bateu uma trave. Volta, subiu pro King. É o pênalti. Quentão bateu de primeira ali, mas foi travado. Pênalti. Olha só. Desceram o sarrafo nele, mano. Três, mano. Três jogadores fechando ele. Bom, agora... O Wilfred tenta bater tudo. O goleiro quase pegou, mas está lá dentro. Mito. Camisa 10 do time. Melhor camisa 10 da Premier League. Wilfred de Bonnet. Tem que ver daqui a pouco se ele é artilheiro ainda, hein. 1x0 em cima do Burnley. Boa time. E está lá dentro, mano. 1x0. Gol de pênalti. Olha só que rib do King. Se quiser, tem o Wilfred ali embaixo, mas foi forte. Não faz isso, cara. Falta de ataque desse jeito, né. Uma hora dessa. Uma jogada dessa. Stevenson já voltou por ponta, hein. Aí o Wilfred. Stevenson. Sobou pro King. Uma grande interesse. Bem, bem defendido. Nossa, que passe do King pro Wilfred. Adiantou muito. Nossa, aí deu pro Joey Hart pegar, né. Nossa, pegaram firme o Zero ali. O Juiz não deu nada, hein. Ah, deu, mandou seguir. Agora foi ouvir ele. Nossa, olha isso, mano. Jogo violento. Caraca, era pro Stevenson. Auxer, voo passa. Caraca, duas entradas em seguida ali, mano. Que juiz de vantagem. Tá violento, hein. Nossa, que limite do Wilfred. É só bater pro Hugo e tá lá dentro. Doblete. O Victor de novo brilhando, mano. Wilfred Boni. E tá aí. Dois a zero fora de casa em cima do Burnley, mano. Travamos demais o simulador, hein. Esse notebook hoje não tô gostando do desempenho dele hoje não, hein. E tá aí. Nossa, velho. Tidazinha colocada ainda. Olha só que giro de curto, mano. Camisa 10, merece, mano. Merece. Nem é nem camisa 9, é camisa 10. E tá aí. Dois a zero. Tá o zero correndo muito, vai agarrar o aço dali mesmo, pancadaça, na mão do Joey Hartson. Ele não conseguiu segurar, hein, mano. O zero tá invocado também. Olha só ele lá mesmo de cabeça. Olha só o baixinho. Do nada ficou alto, hein. Ó. Quase. Olha só o passe pro zero. Que bolão, mano. Que bolão. Ah, dei mole. Nada pra ter feito isso não. Bola sobrou pro Wilfred. Escanteio? Isso, escanteio. Primeiro de acelerado, ela pode não... Embarrar o Wilfred de cabeça. O alto, Wilfred. Melhor essa cabeceia aí, mano. O Lennon bateu de esquerda. Olha só, essas bolas são meio esquisitas, porque o goleiro costuma espalmar. Mas dessa vez foi de boa. Puts, passou do último zagueiro alçado, hein. Tá mais o Woody. É o Patricio. Boa. Boa. Olha, conseguindo esse é nosso. Olha só o espaço de Stevenson pro King. Que... O Stevenson fez essa última atuação em campo, já que agora vai sair, né. Não tá muito bem. Embora tenha feito essa assistência e colocado uma bola na trave. Ele tá meio cansado, né. Mas tá aí, mano. Eu consegui fazer esse efeito antes de sair. Melhor a nota dele. E tá aí, mano. Achou o King, ele passando tranquilamente. E tá lá dentro. 3x0. Uma jogada... Um ataca incrível, mano. Nossa, que passe, mano. Que passe. Ah, como que não foi, cara. Nossa, que passe do King, mano. Vai ter falta de precisão. Vai ter falta de precisão. Vai ter falta de precisão. Caraca, são golaços. João Moutinho. Ao zero. Saiu bem. Sobeu pro King. King. João Moutinho deixou ali pro... Angel. João Moutinho. Ah, João Moutinho. João Moutinho tá fazendo cobertura, mas tá meio subindo no ataque, hein, cara. Tô sentindo a falta da presença do João Moutinho ali no ataque. Até aí, galera. Terminou a partida. 3x0, mano. Resultado fora de casa tá bem melhor, mano, do que em casa, né. Eu sei aquele negócio que eu falei, que joga bem melhor da direita pra esquerda do que da esquerda pra direita. Sempre tive essa palhaçada. E, né, provavelmente agora estamos... Não, provavelmente não. Certeza que estamos em terceiro lugar, já que o Tottenham perdeu ali pro Brighton. O Brighton fez o favor pra nós. Não conseguiu ganhar do... Ou empatar com o Arsenal, mas conseguiu ali ganhar do Tottenham. E agora nós assumimos a terceira posição. O Manchester United ainda continua meio que colado na gente, já que ganhou por 4x2. Então eu dou uma atrasada na rodada anterior. Isso já é bom demais, né. Então vamos lá. Agora o jogo contra o Arsenal. E vamos tentar parar eles pra gente pegar a liderança. Ou a segunda posição, né, já que a liderança não dá. Que eu esqueci. Tá com 4 pontos de diferença. Sim, galera. Ele é o artilheiro ali na frente do Roberto Firmino, Lacazette, Sessegnon, Silva, o Harry Kane, o Mohamed Salah e o Lorente. Beleza? Deixa eu ver se o Stevenson tá ali assumindo a liderança de assistência. Não, tá quase. Atrás do Christian Eriksen por 2. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos dominar isso aí tudo. Tanto na tabela geral, como na artilharia e assistência. E tá aí, como dito. Passamos o Tottenham. Estamos em terceiro lugar. O Manchester United tá abaixo agora do Manchester City. Mas tá com a mesma pontuação, né. Então tem que ficar de olho no Manchester City também. E aí, vamos lá então. Arsenal em casa. Nosso primeiro jogo em casa, né, Caos? E olha quem tá de volta aí. O Roman. Tempo já quando... Quando vê ele jogar, mano. Sempre tá fora. Por quê, galera? Eu fui no escalo ele por causa da setinha azul, né. Sempre é com a setinha azul. Ó, deixou o Beleirinho pra trás. Quase. Eu sempre deixo ele de fora por causa da setinha, né. Eu não gosto de usar aquele macetezinho de melhorar a condição física, não. Porque é canso dos caras. Quando eu meio, não vale a pena. O King de primeira. Nossa, você pode ver alguém, mano? Que esquisito, olha só. Ele meio que... Eu mirei pra cima, no caso. Ah, por causa do carro. Eu mirei pra cima e a bola foi pra baixo, então. O King de novo. Sobeu pro Ruflein, só bater. Nossa! Um travessão, cara. Meu Deus. Olha isso, mano. A torcida ficou louca, mano. Caraca, que drible do Welbeck. Mara que o resultinho gol, né. Vamos lá, o Roman. Boa, voltou por conta também. Nossa, que passo pro Mesutiozinho. O Patrícia desviou. Nada, mano. Foi direto. Ele errou que tava bem marcado, se não, mano. Ele bate colocado ali direitinho. Acho que... Não dá pro Patrícia, não, mano. Olha o zero de cabeça que tava dentro, mano. Olha só. O baixinho ficou gigante do Naro de novo, mano. Aparecendo com o molimento em surpresa. E tá aí. Um a zero em cima do Arsenal. Resultado bom, que vai deixando o Arsenal pra trás também. E vamos lá. Já estamos em terceiro. Não sei se com esse resultado a gente vai subir pra segundo, mas... Tá aí. Nossa parte a gente tá fazendo. E o zero, mano. De cabeça inacreditável. Improvável. Um a zero. Nossa, o Stevenson pro Wilfried, nossa. Acho que eu... Olha. Agora deu mole, mano. Achei que o Wilfried ia passar. Por que eu toquei de primeiro ali? O King limpou. Bateu pro gol. Peter Tchack. Nossa, que passe. Carrinho providencial, cara. Sério, se ele fosse aquele carrinho ali, era o time Esperança, não? King no meio campo. Vai ser, vai ser? Vai não, muito alto. Olha, o Stevenson vai largar o arsas ali mesmo. Nossa, vai ter no peito do cara. O cara fica colocado na frente certinho, mano. Olha, o King. O cara que mais pergou de cabeça. Boa, limpou bem o Stevenson. Bateu pro gol e isolou. Mano, quatro maluco marcando aí. Não, não. Olha o João Moutinho, individualizou. Bateu, mano. Deixa essa bola entrar, cara. No ângulo. O gol mais bonito não sai. O King de primeiro bateu. Ah, cara. Vocês travaram, dá um suspense, né? Não é certo que eu vou chutar trava. Aí eu perco o copo. Olha, vocês viram, né, mano? Tentei te abarrar mais três vezes ali, não deu. Olha só o Bennett bem travado. Tira, tira, tira. Isso, o Ripatricio. Caraca. O Ripatricio tá botando os adversários no bolso hoje, mano. Olha o Stevenson largou de direita mesmo. Caraca, ele tá bem reto. Sem curva nenhuma, cara. Mas nunca vai pro gol, mano. Esses chutes assim, pelo menos, é muito difícil. Deixou pra trás o Colacinar. Ah, que bateu pro gol. Em cima do Peter Tchek. Nossa. Ah, tinha mais um ali, mano. O Super de barro no cara. Tentou ainda, mas... Olha o Stevenson arriscou de ali mesmo. Bateu pro gol, cara. Entre cinco jogadores. Achei até meio que foi um favorecimento ali, mas nada, mano. Achei pra fora ainda, mano. Se ele desviasse alguém, realmente pro gol. Nossa, olha só. Boa série do Martin Olson. Galera, 73 minutos. O Arsenal não gravou nem o rosto do nosso goleiro direito. Olha só, a parte do Kim. O Wilfred passou direto. Gol alaço, mano. Que gol minimétrico, cara. Não tinha nem como o PZTek pegar essa. E tá aí. 2 a 0, Wilfred. Novamente brilhando. Wilfred King. Caraca, ele ficou me atrasado ainda, né? Não tinha nem como, mano. Olha o drible, mano. Bom, mano. Olha. Essa bola... Que cara, cara? Pegar na trave, cara. O Alassi tá aí. 2 a 0, em cima do Arsenal. Botando o Arsenal no bolso. Olha o Stevenson. Bola sobrada. Foi gol. Uh, o PZTek falhou. O Beleirinho. Olha lá, Kazete. Esse cara sempre imita contra a gente. Boa. Kendoker. A Zaga hoje tá em 3 por nível, cara. Mas com os jogadores de peso, né? Tentando equilíbrio, pá. Mas a Zaga tá fechando muito bem, mano. Olha lá, Kazete vindo marcar aqui atrás. Vamos lá. Pega isso aí, ó. King bateu. O Zaga fechou bem ali. Pra acabar. Botamos o Arsenal no bolso, mano. Resumindo. E tá aí. 2 a 0. É, Lakazete. Não foi dessa vez, né? Quem não sabe, o Lakazete sempre faz alguma gráfica. Sempre faz. Mas hoje não deu pra ir nem. Desde o PZT 2018 eu já tinha essa palhaçada, já, né? Mas hoje não deu pra ir, não. O Zaga tá aí. Terminado. O vídeo de hoje. E terminamos em terceiro lugar ali. Em terceira posição. Se a gente ganhar mais uma partida só, cara, a gente consegue passar do Arsenal. Isso depende deles também, né? Não pode ficar só dependendo da gente. Estamos com 27 de saldo de gols. Somos o time que mais tem saldo de gol na tabela. Embora estejamos apenas em terceiro lugar. Então isso vai dar uma grande vantagem caso a gente tiver uma disputa ali de empate. Seja qual posição for, na liderança ou aqui mesmo, na segunda ou na terceira posição. Ou até mesmo numa vaga para a Champions League, né? Vai ser uma importante demais, então temos que ficar atentos a isso. Bom, o Wilfred ainda segue artilheiro. 16 gols ali. O Firmino foi passado pelo C-Senhon. Eu não sei por que ainda foi passado, já que eles têm mesmo número de gols. O Stevenson continua na mesma. E a assistência é mais fácil de pegar porque ela se move mais lenta, né? A tabela. Então vai ser mais fácil de pegar essa do que o Christian Eriksen. Beleza? Galera, estou ficando por aqui no próximo vídeo. Termino o primeiro turno. Vai ser jogo contra o Everton. Tem um jogo ali também contra o Manchester United na FA Cup. E o Fulham também. Então vai ser metade de tabela, metade de ano. Então comente aí jogadores para onde está contratando. Não comente jogadores de peso por dois motivos. Um, todo mundo já faz no YouTube contratando um jogador grande. Então não vai ter muita graça. E nesse patch aqui é muito fácil de contratar, né? E dois também porque não tem muito dinheiro. Então, faça jogadores comuns, conhecidos que porém não sejam tão bons, tá ligado? Então comente aí e sugestione. Vou pegar a sugestão lá do primeiro episódio também, que muita gente comentou. E vou tentar trazer esses jogadores para cá. Beleza, galera? Então é isso. Não se esqueça de fazer aquele negócio de se inscrever, se inscrever de novo. Para ver se divulga aí o YouTube, beleza? Então é isso. É nóis. E até o próximo episódio de Master Liga. Fui.